Foi pensando em você, profissional de beleza, que eu apresento a mais nova linha de produtos para salões e home care da marca Instituto Anahikman Hair Professional. Ela foi desenvolvida com princípios ativos de excelente qualidade para garantir uma melhor performance. E a marca Instituto Anahikman Professional é composta pelas linhas Prime, para lavatório, SOS Nutrition, para nutrição e hidratação, Case System, um cronograma capilar com queratina e a linha Hair Care para diminuição de volume e frizz. E para os cuidados e manutenção em casa, o Instituto Anahikman Hair Professional traz a linha Home Care para cabelos cacheados, lisos e loiros, mantendo os cabelos sempre saudáveis. Cabelos exigentes precisam de resultados eficientes. Para conhecer mais sobre a marca, acesse o nosso site e nos siga nas redes sociais.